Olá, hoje no TV Campus Entrevista vamos falar sobre uma aula pública que acontece nesta terça-feira, dia 8 de março, sobre os desafios da Universidade Pública Brasileira frente às políticas de privatização. Esse evento será promovido pela sessão sindical dos docentes da UFSM. E eu recebo aqui no estúdio o presidente da Sedufism, Adriano Figueroa. Tudo bem, Adriano? Tudo ótimo. Bem-vindo. Vamos conversar, então, sobre o tema desta aula inaugural, dando início às aulas da Universidade Federal de Santa Maria. Sedufism promovendo este evento no dia 8 de março, amanhã às 4 horas da tarde, no Amfiteatro Lói Trindade de Berneira, o Amfiteatro C da Química, tradicional pelas assembleias dos sindicatos aqui da Universidade. Bom, professor, por que debater esse tema? É um tema bem polêmico e bem importante de se debater, eu diria assim, no início do sessão. É um semestre letivo, não é? Sem dúvida nenhuma. Nós entendemos que esse hoje é um dos temas mais pertinentes na discussão dentro da Universidade. Porque, veja, quando nós, lá na década de 80, falávamos da privatização da Universidade, a partir dos documentos do Banco Mundial, dos organismos internacionais, as pessoas imaginavam que aconteceria, em algum momento, a venda fechada da Universidade para a iniciativa privada, né? Deixa de ser público e passa a ser privado. E a política nos mostrou, ao longo da década de 90, dos anos 2000, que esse processo, obviamente, não é assim. A Universidade, ela não deixa de ser pública de um dia para o outro. A Universidade, até porque é mais fácil na lógica do capital, que a Universidade vá desintegrando, paulatinamente, o conceito daquilo que é público. Então, hoje, nós temos um conjunto de projetos de lei, tramitando no Congresso Nacional, de projetos de emenda constitucional, e que, cada um, à sua maneira, eles vão desconstruindo uma parte do conceito daquilo que é público. E nós, preocupados, às vezes, com o cotidiano da Universidade, preocupados com o recurso imediato, se temos ou não temos, nós não temos tempo sequer de parar para refletir qual é a estratégia de conjunto que esses projetos de lei e PECs trazem para dentro da Universidade. E aí, quando nós analisamos isso nesse contexto de conjunto, nós nos deparamos com uma situação que é claramente de privatização. É a desconstrução da ideia que nós temos de uma Universidade de acesso universal, de uma Universidade com um potencial republicano para atender a toda a sociedade brasileira. Então, essa Universidade que está se construindo hoje, que, especialmente na nossa Universidade, há uma sensação muito forte, muito impregnada, de uma Universidade de mercado, de uma Universidade empreendedora. Hoje, o empreendedorismo está na boca de muitas pessoas dentro dessa Universidade, no Brasil todo. E ela é uma Universidade que é uma Universidade de resultados. É uma Universidade que caminha para ser uma Universidade que venda serviço, que venda produto, que venda seus professores, venda a sua mão de obra qualificada, para suprir, inclusive, aquele financiamento que o governo cada vez encolhe mais. Eu ia tocar nesse assunto. A gente está aí vivenciando uma crise em todo o país, corte de gastos, corte de concursos. Sem dúvida. Enfim, a Universidade tendo aí o repasse pela metade, ou começando o seu semestre com pouco dinheiro. Não é o caso agora, neste início de ano, mas no final do ano a gente sente muito essa crise financeira, principalmente nos cortes. E aí, acaba-se tendo um espaço aberto para, talvez, essa privatização. Sem dúvida. A crise, especialmente a crise financeira, mas também a crise de valores que nós vivemos, ela é um ambiente fértil para que essas propostas de privatização ganhem um espaço imenso. Inclusive, você pode perceber o seguinte, já, como eu me referia no início, lá na década de 80, quando a crise financeira se instalava dentro da universidade, especialmente envolvendo o salário dos professores técnico-administrativos, automaticamente isso já era percebido e se montava um processo de resistência contra isso, um processo de luta. Hoje em dia, com esse processo de privatização marrom, de uma privatização que não é tão evidente, mas que vai acontecendo, o salário hoje, para os trabalhadores da educação, professores técnico-administrativos, mas especialmente professores, pesquisadores, o salário já não é mais a integralidade daquilo com que se vive. O salário é uma parcela daquilo que as pessoas usam para se manter. Tem as bolsas, tem as consultorias, tem as vendas de serviço, tem os royalties, tem um monte de coisa e que isso vai mascarando, de certa forma, a própria crise da universidade e a crise salarial que nós vivemos. Então as pessoas, elas encontram, inclusive hoje, um aparato jurídico que lhes dá sustentação para buscarem alternativas de mercado, mesmo tendo dedicação exclusiva, mesmo sendo pessoas que deveriam estar dedicadas integralmente às atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas elas vão abrindo espaço dentro do seu trabalho para criar alternativas de renda. Então isso também é uma forma absolutamente evidente de privatização da universidade. Nós temos aí uma PEC tramitando, a PEC 395 de 2014, que permite a cobrança de mensalidade de cursos de pós-graduação, mestrado, isso atinge diretamente a comunidade universitária que está acostumada a ter acesso a esse curso gratuito de qualidade. Como é que o sindicato está combatendo isso? Eu diria combatendo, né, professor? Porque eu acredito que o sindicato seja uma maneira de defesa. Essa PEC é um dos elementos que estão colocados aí, não sei nem se é o mais grave deles, mas seguramente é um deles, porque ameaça criar um setor paralelo na pós-graduação, especialmente em cursos de especialização, que é o setor pago. Então, obviamente, uma boa parte dos professores acabará destinando o seu tempo, sua energia, o seu trabalho para um tipo de pós-graduação que poderá render alguma coisa em termos de retribuição financeira. Isso é extremamente nocivo, porque isso gera duas universidades, né? A universidade gratuita e a universidade paga. E a universidade paga se sente, de alguma forma, privilegiada, porque paga, e se sente privilegiada para determinar algumas normas de funcionamento e regramento dentro da universidade. Isso é extremamente nocivo. Por isso que nós defendemos uma universidade inteiramente pública, né? É subvencionada pelo dinheiro público das pessoas, porque no momento em que você abre portas para determinados setores privatizados dentro da universidade, esses setores, obviamente, atrelados à questão do financiamento, a uma questão de poder. E aí o estabelecimento das regras de funcionamento da própria universidade. Mas nós temos outras questões muito sérias, né? Como, por exemplo, a questão do Código de Ciência e Tecnologia, já aprovado no Senado no ano passado. Isso já está aprovado. A PEC ainda não foi aprovada, mas o Código de Ciência e Tecnologia já está aprovado. E o que diz o Código? O Código diz que eu, professor com dedicação exclusiva, posso abrir uma empresa dentro da universidade, contratar o meu colega de departamento com salário, e esse colega poderá, até um total de oito horas por semana, trabalhar na minha empresa dentro da universidade, sem descumprir a dedicação exclusiva. Então, percebe que é um conjunto de processos que, quando analisados no seu contexto de conjunto, eles mostram para nós essa face mais violenta da entrada do mercado e da privatização dentro da universidade pública. Bom, professor, esses elementos e outros estarão em debate, então, amanhã, todos convidados para participar desta aula inaugural no Auditório C, aqui da Química, o Teatro Lói Trindade Berneira, a partir das quatro da tarde. A participação de duas convidadas, duas palestrantes, a Ângela Siqueira, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, e também a Marinalva Oliveira, ex-presidente do Andes Nacional, não é? Sem dúvida, nós fizemos questão de convidar essas colegas. A professora Ângela tem uma larga experiência na discussão sobre os organismos internacionais influenciando sobre a educação brasileira, de como é que esse processo chega até nós. e a professora Marinalva, que ao longo dos últimos anos tem se debatido como presidente do Andes diretamente com as políticas de governo e, portanto, que conhece esses mecanismos na sua diversidade, né? Desde as universidades do norte do país até o sul. Então, como é que isso está se instalando hoje dentro da Universidade Presseleira? Ok. Obrigada, professora. A gente não vai adiantar também todo o teor aqui da palestra, né? Porque fica aí o convite, então, para o pessoal conferir, debater, participar, expressar a sua opinião e se informar, então, sobre essa crise das universidades públicas, a questão da privatização, né? A entrada da privatização nas universidades públicas, tema, portanto, do debate desta aula inaugural promovida pela CEDUFES. Obrigada, professora. Obrigado a vocês. Até logo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma